A maior autoridade de controle antidopagem do mundo veio ao Brasil para reforçar a importância de jogar limpo no esporte sem uso de substâncias ilícitas. O presidente da UA, da Agência Mundial Antidopagem, o ex-atleta polonês Witold Banka, veio à Brasília e se reuniu com a ministra do esporte, Anna Moser, com a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A agência é uma organização independente liderada pelo COI, o Comitê Olímpico Internacional. Fundada em 1999, coordena um movimento para o esporte limpo, sem doping. O Brasil é o único país da América do Sul com um laboratório credenciado pela entidade, o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma relação de responsabilidade importante que a gente tem no Brasil, uma expectativa da UADA, que o Brasil assuma cada vez mais a responsabilidade, tanto internamente do Brasil, mas especialmente na América do Sul, América Latina e também mundialmente, nessa relação do jogo limpo e do controle antidopagem. A CIDADE NO BRASIL